Música Minhas amigas, meus amigas, queridos irmãos e irmãs, nós formulamos votos de muita paz. No livro A Gênese, Allan Kardec dedicou o capítulo 18 ao momento de grande transição planetária. Particularmente, nos itens do discípulo 26, ele faz uma análise de que este momento na Terra é um momento de grandes aflições. E, naturalmente, a Terra há de experimentar aqueles Espíritos que a povoam. Se se trata de Espíritos nobres, o planeta deverá estar em condições de proporcionar as bençãos a que fazem jus essas entidades. Mas, se por acaso os Espíritos que habitam o planeta terrestre ainda são atrasados, É natural que o planeta presente convulsões, problemas e dificuldades. Mas, tudo evolve diante das leis de Deus. E, da mesma forma que as criaturas evoluem, os planetas também mudam de grau de progresso. Sabemos, pelas informações dos Espíritos, que a Terra é um mundo de provas e de expiações. Porque somos ainda um material que está fixando os painéis da beleza, da arte, do conhecimento, do amor. E ainda predominam em a nossa natureza as manifestações primitivas em detrimento daquelas de qualidade espiritual. É questão 743 da mesma obra. Mas chega o momento em que essa evolução é inevitável. E o codificador, graças às informações do mundo transcendente, estabeleceu que já, a partir daquele momento, com as ideias novas, o planeta mudava também a sua estrutura. A estrutura geológica, a estrutura atmosférica, mas, sobretudo, a estrutura moral dos seus habitantes. E que os habitantes que progredissem evoluiriam com o planeta. Aqueles que mantivessem os sentimentos viz e as características deploráveis iriam para o exílio, porque deveriam estar em um local em que a lei da afinidade funcionasse, a lei de identificação fluídica. E para que esse progresso se desse, era inevitável que espíritos de outra dimensão, portanto mais elevados, viessem ter conosco para nos impulsionar ao progresso qual ocorre entre os povos terrestres, o intercâmbio dos cérebros, da inteligência, da tecnologia. E são estes que estão vivendo os dias da grande mudança. Nessa grande operação, espíritos de outra dimensão, estão vindo também reencarnar-se ao lado daqueles apóstolos que contribuíram a seu tempo para o progresso da Terra. Se fizermos uma análise perfeitória, rápida, a respeito das famílias espirituais de alto gabarito, nós poderemos observar, por exemplo, que antes de Cristo, no século quinto, o século de Péricles na Grécia, reencarnaram-se, espíritos eminentes na filosofia. Nesse período do século quinto, que foi considerado o período áureo da humanidade, nós vamos encontrar Sócrates, Platão, Aristóteles, Mas também aqueles que se opuseram às leis do espiritualismo, que procuravam demonstrar a realidade da vida nos padrões da matéria, sem uma visão idealista ou espiritual que traziam Sócrates e os seus amigos. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, Epicuro, que lança a filosofia do prazer, Diógenes, a doutrina do cinismo, e ao lado deles, Demócrito, que estabelece no planeta tudo ser resultado dos átomos, do vácuo, do movimento. E quando desses três fatores se desorganiza, vem o caos, o aniquilamento. Então, a vida seria o resultado escúrido de um acaso, enquanto Sócrates dizia que nós apenas recordamos. O conhecimento está dentro de nós. Educar, educere, é arrancar de dentro de nós aquele conhecimento que nós trouxemos do mundo das ideias. O mundo das ideias precede e sucede o mundo físico. razão pela qual o ser humano apresenta-se sobre dois aspectos, a sombra e a realidade. A realidade é a essência, a energia, o ser. A sombra é a matéria, o não ser, o transitório. A realidade é permanente, etapa, etapa, vai desenvolvendo os valores intrínsecos. A não-realidade é a nossa aparência fisiológica, porque essa aparência fisiológica muda de acordo com as nossas realizações. E a doutrina espírita, posteriormente, vem confirmar o pensamento socrático, platônico, aristotérico, quando Adan Kardec demonstra que o ser é a energia pensante. Mas para que essa energia pensante se possa condensar, existe o ser intermediário, que é o perispírito, constituído de uma energia específica. E como na época, o século XIX, a física era de linear, a física de Newton, não havia expressões, Allan Kardec usa um corpo semimaterial. Hoje, poderíamos dizer um corpo quântico, que é constituído de matéria, mas também é energia, como a luz. A luz tem a sua odulação, energia. Mas essa odulação é feita através de faz ciclos, matéria. Ela é, portanto, uma conjugação de matéria e energia. Ela se propaga com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, sendo superada somente pelo pensamento, que é mais veloz. Então, nós vemos aí a energia tornar-se matéria, que se converte em energia. O espírito com o involucro que se carrega de tarde a forma que a matéria vai ter depois. É curioso, porque no exoteísmo, nas doutrinas ancestrais, isso era conhecido com a denominação de corpo austral, ou astral. Corpo de energia fluídica, mais grosseiro do que o corpo de energia pura, o espírito. Então, nós vamos ver nessa trilogia o espírito, a energia que pensa, o perispírito, a energia que se vai condensando, e a matéria, que é a energia resfriada ou condensada, através da qual desenvolvemos o progresso que nós trazemos da divindade, portanto, do mundo das ideias. educar é fazer-nos evocar esses conhecimentos, aprofundar deles para descobrirmos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que devemos fazer. Nesse momento de transição, já percebemos os grandes sinais, por exemplo, o grande tsunami do Oceano Índico que matou mais de 300 mil pessoas em uma fração de segundo e que perturbou 13 países, inclusive as praias do Brasil. A grande convulsão quando as duas placas tectônicas se chocaram, essa explosão mudou o eixo da Terra. Porque nos grandes estudos a respeito do planeta, diante do Sol, a Terra tem uma inclinação de 23 graus, estabelecida pelo ano geofísico. Esses 23 graus, essa inclinação, responde pelas noites, pelos dias. Mas o ideal seria que ao invés de uma inclinação, o planeta girasse em torno de uma perpendicular. Uma perpendicular que receberia do Sol a mesma quantidade de fótons, produtores da claridade, do calor, do equilíbrio e a mesma energia magnética da lenta gravidade. com este tsunami, estabelecem os estudiosos que a inclinação que era de 23 graus passou a 18. E naturalmente, em um outro tsunami, ou noutros, ela adquiria verticalidade para que as temperaturas sejam amenas, agradáveis, para que não hajam as ocorrências calamitosas das grandes tempestades, dos desastres de natureza intensa do próprio planeta. Porque nós estamos em uma camada muito fina. Na parte interna, nós estamos numa combustão de mais de 11.000 graus centígrados. A temperatura do Sol é de 6.648 graus centígrados. Daí, periodicamente, essa massa ígnea, esses metais derretidos, necessitam de dar vazão aos gases. E a Terra se rompe e vem as erupções vulcânicas, fazendo que não apenas os gases da alta temperatura, mas também os gases venenosos sejam expelidos e a massa terrestre seja diminuída para ser mais volátil, mais leve. Através dos estudos, se fez uma análise da estrutura atômica do planeta. E se pode demonstrar que os espaços vazios na Terra são infinitamente maiores do que aqueles que constituem a matéria. Por exemplo, se se retirasse todos os espaços vazios da Terra, a massa seria do tamanho de uma bola de tênis. Porém, pensando o peso, é de propósito, pensando o peso que tem nesse imenso volume, então é um planeta lançado. Ele irá naturalmente diminuindo a massa bruta, a matéria, para se utilizar. A atmosfera terrestre é de 60 quilômetros, graças ao que nós podemos sobreviver. Porque diariamente caem aeróbitos, estrelas cadentes, e ralam na atmosfera. Se não tivesse esse atrito, esses aeróbitos, meteoritos, caíram na Terra numa média de 50 milhões por dia, e tudo seria destruído. Foi assim no princípio, a chuva de meteoros, as camadas densas, a umidade tremenda, resfriada, e depois, os gases consolidando-se. Esse processo de evolução, como dissemos, vem através de famílias espirituais. No século V de Péricles, nós tivemos o apogeio da literatura no Ocidente. 500 anos depois, quando vem Jesus, nós temos novamente a descida desses espíritos para ampliarem os horizontes da Terra. Tito Lívio, Messenas, Vergílio, os grandes cantores da filosofia pré-cristã. Nesse momento, vem Jesus e estabelece o primado, a base da transformação do mundo em um reino de paz, de harmonia e de bênçãos. Mais tarde, por volta do século IV, vem uma nova erupção de seres espirituais. São os mesmos. espirituais. Eles reencarnam, dão um grande passo, a humanidade absorve e eles vêm adiante. Vamos reencontrá-los por volta do século XI, XII, o período de Francisco de Assis, de Dante a Liguier. Mas, logo depois, a Renascença italiana, as grandes navegações, 1492, 1500, a demonstração da Terra ser uma circunferência e, naturalmente, as artes, a literatura, principalmente italiana, a Renascença. Por que Renascença? Porque trouxe de volta aquela cultura desses aos quais nos referimos, porque foi o grande período do obscurantismo, a Idade Média, a ignorância, mil anos da ignorância, de selvageria, de crueldade religiosa. E, logo, uma queda. No século VII, vem Lord Bacon, acompanhado de inúmeros cientistas que se rebelam contra a religião. São os mesmos. No século XIX, a ciência, arrebenta as amadas. É fascinante notar. Pasteur, ele não é médico e deseja, na Sorbonne, introduzir o seu pensamento, porque o cólera, como a isofobia, matava mais de um milhão de pessoas por ano na Europa. e ele, examinando os cães, faz a vacina antirrábica e, até hoje, salva milhões de pessoas. Mas vem Croce e também descobre o bastonete da tuberculose. A tuberculose, chamada peste branca, matava três quartos partes da humanidade. A descoberta em fim dos micróbios mudou completamente as paisagens terretas. As epidemias eram terríveis. A peste negra matou três quartas partes da humanidade. Não se fazia inteiro, porque ao se conduzir o morto iam caindo outros pelo caminho. Até que, da forma que apareceu essa peste, através de um rato, numa cidade inglesa, também desapareceu. Por quê? Porque esses vetores das doenças já não eram necessários ao processo de iluminação da humanidade. Nós vimos a gripe espanhola, que é mais recente, 1918. então nós vamos ver que uma modesta gripe quase destruiu a humanidade. Mas veio, então, a ciência e criou as primeiras vacinas. Mas, apesar disso, nós vamos encontrar mais tarde outra gripe, a gripe dos porcos, que por pouco não destruiu a sociedade. Minha mãe morreu nessa gripe, chamada a gripe asiática, por volta de 1978. Mas aí também a Terra foi invadida por um número imenso de sábios, de filósofos. O século XIX é um oceano de estrelas. Aí aparece o Espiritismo. Como a grande luz, aparece a homeopatia. um homem tem a ideia de que o semelhante cura o semelhante. Ele realiza experiências em si mesmo. Absorbe as dores da enfermidade. E, então, numa frase latina, ele vai definir a medicina do porvir. Similia, similibus curantus. Um semelhante com outro semelhante cura. E hoje, a homeopatia, que foi muito menosprezada até os anos 50 do século passado, adentrou-se nas academias e hoje não é mais uma doutrina marginal, é clássica. Ao lado das grandes medicinas paralelas, que nos vem convidando a medicina psíquica. A isso que o Juan nos falou, a superação dos hábitos mentais, dos vícios antropológicos, das necessidades animais, plenamente, que é capaz de produzir doenças simulátricas, doenças que não são doenças, e, através dessas fixações mentais, criar parasitas, ideoplastias, em torno de nós, formações fluídicas, que nos atacam, que nos levam a transtornos mentais, a distúrbios psicológicos e a estados psiquiátricos. Quando, então, os espíritos nos invadem a casa mental e dão-nos lugar às obsessões, surge na homeopatia a língua universal, através de um homem que mora na Polônia, em uma cidadezinha chamada Mianistok, e ele percebe que em Mianistok, cada bairro fala o idioma, porque a Polônia era um amálgama de raças, e as pessoas que moravam na mesma cidade não se compreendem. Então, Zamenhock consegue uma língua que tem raízes em todas as línguas e que, se aprendendo essa língua, não teria nenhuma necessidade de aprender senão a língua nacional e se comunicar com o mundo inteiro e deu a esta língua o nome de Esperanto, La Espero, a língua da esperança. Vamos agora caminhando para a universalidade. A universalidade médica aparece nos anos 60 do século passado como a medicina vibracional. Toda ela feita também da energia, a meditação, a reflexão, a terapia dos passos, as ondas magnéticas, a água fluidificada e tantas outras expressões da chamada medicina paralela, abandonando-se aquela medicina violenta que salva, que cura, mas que deixa sequelas, porque ela mata para viver e ao matar para viver ela mata o corpo que ele serve de agasalho. Nas medicinas vibratórias, não. Mas para que isso se dê, espíritos superiores de outra dimensão vêm à terra e os espíritos atrasados saem da terra. No item a que me referi do capítulo 18 de A Gênese, Allan Kardec diz que são duas gerações em luta, a velha geração, que está muito bem, e a nova geração das almas juvenis, dos jovens, dos pensamentos. então é fácil pegarmos a internet e vermos uma criança de três anos com um violino maior do que ela tocar Brahms, porque os três B da literatura internacional, Brahms, Bach e Beethoven são muito difíceis para os melhores musicistas internacionais, como pode uma criança de três anos e tocar com André Rie, o mago da música internacional. Mas não apenas isto, e mais fascinante no Oriente, onde não há uma herança musical clássica, porque o clássico é do Ocidente, o clássico como nós conhecemos. A música japonesa, a chinesa e outras do Oriente são típicas da sua ancestralidade, do planeta de Capela, como a nossa também de outra área de Capela. Então, para nós, a riqueza das partituras, da melodia, leva-nos à lágrima e nem sempre a música oriental nos fascina. Entretanto, há muito ocidental que se comove com a música oriental e não com a ocidental. Então, nós estamos vendo diariamente meninas trazendo a música clássica e cantando com uma grandeza superior aos maiores astros que jamais tiveram na Terra. É o que a juventude tem para nos dar. Como é que esses espíritos estão trazendo essa força nova para esse período pós-transição? Quando se fala a respeito de ufos ou discos voadores, os ufologistas costumam dizer eles já estão aí. Esses espíritos não necessariamente através de um disco voador ou de um artefato metálico, mas eles já estão aqui recarnados com a mente superior com uma percepção incrível ao longo tem sido entrevistados em todos os canais do mundo esses meninos ideais. Este vai dizer a opra eu renasci para acabar com o câncer. Aclit, um menino indiano de 12 anos que aos 10 anos de idade era professor da universidade do seu país na capital. Mas ele vem e diz que o seu conhecimento de fisiologia, de neurologia está muito além de todos os livros terrestres que ele já leu aos 10 anos. E nós pegamos um tratado de anatomia com 50 anos e ele pesa na mão e na cabeça. e a gente no meu caso não entende. Então nós estamos com uma geração de ideias novas. Eu que sou de uma geração bem recuada fica acompanhando o surto do progresso. Ainda ontem à noite ouvíamos um amigo que está na área da comunicação virtual, na área da cibernética e ele dizia a televisão já está superada. ninguém está mais interessado na televisão grátis porque nenhum de nós quer o programa feito pelos outros. Então nós vamos para os canais pagos, vamos montar os nossos programas, vamos entrar naquilo que nos interessa e não na programação tradicional. Só assim o faz quem não tem dinheiro. E eu me recordo que eu sou do tempo do disco de vinilo, aquele maravilhoso que voltou, é que a coisa boa volta. Então aquele disco volta. Aí eu disse uma frase que toda hora eu lendo é que se é bom para o brasileiro então é bom para nós. Então disco de vinilo. E de repente apareceu um disco grosso, horrível, que se colocava lá, mas era um disco que tinha imagem. Eu próprio ficava olhando como é que a imagem estava ali dentro daquela caixa e rapidamente veio o CD e veio outro tipo de CD e eu fui comprando e falei que loucura agora nós temos eu devo ter assim 5 mil CDs não tenho onde colocar tanto CD mas agora nós temos o pendrive aquela coisinha horrorosa e já tem um pendrive do tamanho da unha meu Deus a gente vai palitar o dente agora com o pendrive e vai escolher o que quer com o dente eu vou abrir agora no local tal mas já está quase superado o danadinho porque já tem coisa porque o interessante é que tudo isso é resultado da guerra a guerra tem esse benefício a humanidade não progride na paz nós somos paradoxais progride na guerra para vencer o outro e foi na guerra que surgiram as grandes doutrinas da miniaturização para poder lançar os mísseis a grande distância eu sou do tempo das válvulas lá na mansão eu tenho um rádio com válvulas aqueles tubos horríveis mas como eram simpáticos e o perigo por causa do gás que eles têm agora nós espumamos com a tecnologia de ponta fascinante até o momento em que eu posso apresentar uma nova ideia são espíritos que vêm de outra dimensão onde lograram um conhecimento mais elevado perdoem-me narraram uma experiência pessoal que talvez traduzam melhor eu conheci aqui na terra um grande esperantista Ismael Gomes Braga este homem falava doze idiomas está vendo olha aí eu só peguei e ela já perguntou o que você quer de volta aí está porque o meu telefone é diferente o de todo mundo tem que tocar o meu de repente tem um susto e começa a falar sozinho já é o progresso quem sabe que eu não sou o criador de uma nova ideia e então Ismael Gomes Braga adoeceu gravemente e eu fiquei muito preocupado com ele isso digamos há 40 anos e numa noite eu tive um sonho que era o desnovamento da personalidade e fiz uma viagem astral e Ismael era o objetivo da viagem astral os espíritos iam fazer no transplante de energia utilizando-se de mim porque nós tínhamos fluidos compatíveis e eu vi-me em uma sala cirúrgica os mentores prepararam uma variade especial ele era tabagista era um fumante e veterano e então colocaram determinados ampodas numa ânfora enorme de gestal e cartelas ou cartetéis no braço dele no meu traziam prana essa substância do ar e maaprana a energia verde que as árvores eliminam tudo isso foi mesclado naquela imensa ânfora e descia pelos nossos braços retirando de mim trabalhando ali passando para ele pois bem eu fiquei admirado porque o controle era através de um robô eu não conhecia robô naquele tempo somente as fantasias cinematográficas pois há poucos dias eu acompanhei uma cirurgia cardíaca feita no Rio de Janeiro por um cardiologista cirurgião em Otala no Canadá através da robótica portanto no mundo espiritual está um progresso imenso e esses espíritos estão reencarnando suas vozes alguns de vozes pouquíssimos de vozes para desencorajar que viestes para apressar então o vosso impacto em nós da outra geração choca é um comportamento moderno a visão de tolerância que nos surpreende a mim que passei pela experiência do obscurantismo dos últimos 90 anos e já vivi demais estou até cansado porque 90 anos são um período imenso mas agora vem eu que vi maldatar os animais agora os animais na colômbia eles tem direito a aposentadoria aposentadoria depois de x anos de carroça o animal vai para o pasto e não trabalha mais esta lei foi proposta por um antigo toureiro que foi vítima de uma chifrada em cidade real e ficou paralítico ele passou então ao invés de matar o boi a proteger dos bois a proteger dos animais e lançou essa lei e a lei se tornou nacional vemos agora a loucura pede é o maior pede do mundo é cuidar de cachorro de gato gente não não é tanto deixa pra lá mas vai chegar lá é o caminho eu acho que Roberto Castro foi o culpado quando ele canta a respeito dos animais são seus amigos mas ele também tem amigo gente ele é um pouco ingrato mas deixa pra lá então nós estamos vendo essa era em que uma nova vitalidade toma conta da terra em que almas jovens de outras esferas vão enriquecer o mundo de beleza nada de tolerância tudo é válido mas nem tudo convém como dizia o apóstolo Paulo que percebe seu há quase 21 séculos o apóstolo da gente dizia tudo me é lícito quer dizer eu posso tudo mas não me convém muita coisa então nós já sabemos discernir qualquer ideia de preconceito choca-nos é a nova mentalidade que está construindo o futuro por essa razão quando me deram o tema e eu vi essa juventude adorável juventude principalmente biológica porque aquela juventude já um pouco mais madura ainda resiste o jovem aceita a ética que nós não temos para lidar qual é a ética da minha geração da sua geração é a ética do meu é meu não é do nós o velho ditado bateu os primeiros teus depois os meus então nós estamos agora ali tudo é nosso o que vale é amar é amar mas não através da flor amar no sentido de salvar que fiquem essas palavras na sua mente na sua imaginação e cada um de nós se torne a nova era da transição espiritual que já chegou e que se a gente não correr perde o trem e vai ficar na estação para a próxima oportunidade muito obrigado aplausos Obrigada.